Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vim gravar o vídeo testando produtinhos diferentes. Eu saí no outro dia, comprei várias coisas assim, um tanto quanto estranhas, diferentes que eu ainda não tinha visto e vim aqui testar junto com vocês. Eu vou começar com esse produtinho aqui da Macrylan, que diz que é uma esponja para limpeza de pincéis, custou R$14,99. Ele é uma latinha, assim ó, aí aqui atrás vem o passo a passo de como fazer, você destampa, aí aqui dentro vem esse negocinho aqui preto e essa parte aqui que é branca. Aí diz que aqui, se você molhar, você pode botar um pouco d'água e você vai molhando o pincel para você usar naquelas sombras que você pode usar com o pincel molhado. E essa de fora aqui é para você limpar o pincel, diz que limpa o pincel para você intercalar as cores de sombra. Tá, então vamos testar. Eu peguei um pincel aqui, um pincel limpinho, ó, peguei uma paletinha aqui também e vou fazer, passar um pouco de sombra aqui para testar. Vou pegar essa sombra marrom aqui, ó, clarinha e vou aplicar aqui na minha pálpebra. Então vamos lá. Passar aqui. A gente percebe que aqui a esponjinha fica já sujinha. Ela tá ficando sujinha com a cor do pincel, né? Do pincel não, da sombra. Bom, limpar e ficar clarinho, 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 realmente ele não fica. Como vocês podem ver, ele tá com a pontinha rosadinha, ó. Vou aplicar uma cor clarinha. Vou pegar essa douradinha aqui, ó, tá bem clarinha. Vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha. É, realmente não tá ficando rosada. Tá ficando só a cor clarinha que eu tô aplicando mesmo. É, gente, funcionar funciona, mas não é uma coisa que eu diria, nossa, não posso viver sem isso. Mas tá aprovadinho, tá? Agora, outra coisa que eu comprei pra testar, só que eu não consegui ler porque tá tudo em japonês, chinês. Gente, olha isso. Não dá pra ler o que tá escrito aqui, não. Mas é isso aqui, ó. É uma boca gigante. É alguma coisa de colágeno para os lábios. Será que faz o lábio ficar grandão? Vamos ver. Vou abrir aqui agora, ó. Tava lacradinho. Eca, tá tudo babado. Oi. Ih, meu negócio tá desmanchando já, gente. Olha aqui. A boca já tá... Tem cheiro de álcool. Tem que colar na boca isso aqui? Gente. Não sei se eu vou ter coragem de botar isso aqui na minha boca, não. E agora? Eita, já desarrancou um pedaço. Vou ficar com o beijo torto, né? Faltando um pedaço, vai ficar um... Se é pra encher os lábios, inchar os lábios. Vou ficar com um lado inchado, o outro não. Mas vamos ver, gente. Vamos botar. Eca, tô com nojo. Tô olhando aqui no espelho. Gente, não dá não. Eca. Não consigo. Eu não vou conseguir fazer com isso, não, gente. Ai, agora eu tenho que tirar isso na minha boca. Ai, gente. Que troço esquisito. Só falta me dar alergia, né? Não. Mas... Vamos ver, né? Nossa, muito melequento. Não gostei, não. Ui. Bom, então vamos testar outro produtinho. Já que aquele ali não deu muito certo, não. Não entendi como que faz aquilo, não. Cara, uma boca muito grande, né? Fica como um beijão gigante. Então vamos pra esse outro produtinho aqui, que custou 8 reais, que é um long lasting lip color. É um batom de longa duração. Vamos ver, né? Deixa eu abrir aqui que tá lacrado ainda. Ai, consegui abrir. Negócio difícil. Vamos ver como que é. Tem cheiro de que é isso aqui, gente? Deixa eu ver. Parece que é de uva. Ui, tá saindo um troço preto aqui. Vamos ver. Vamos aplicar, gente. Tá saindo um negócio aqui, ó. Na ponta. Vamos ver como que é isso aqui. Nossa, é preto. Se for igual tinta... Ih, já foi prudente. Se for igual tinta, tem que ter cuidado pra não borrar, né? Senão vai ficar com a cara toda borrada. Cara, eu deixo todo rosa. Olha isso. Ai, meu Deus. Será que mancha o dente, gente? Ai, Jesus. Ai, então olha que não mancha o dente. Não tô lascada, né? Vamos ver. Nossa, tá queimando a boca. Eu vou esperar secar, gente. Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal. Voltei. Vamos ver como que tira isso aqui, ó. Como já tá, ó. Eu não posso... Eu não posso falar que a minha boca tá grudada. Vamos tirar isso aqui. Gente, não sai. Ah, faz. Jesus. Gente, achei legal. Ó. Nossa. Ai, a mão. Fica coradinha a boca? Fica, ó. Não sei quanto tempo dura. Diz que é de longa duração. Fica legal. Pra tirar, ó. Olha como ficou. Cheio de coisa agarrada ainda nos lábios. Sem contar os dentes. Olha lá. Ficaram todos rosas. Não sei se isso faz mal. Se eu não aparecer no próximo vídeo é porque eu morri. Vamos ver, né? Mais ou menos. Não gostei muito disso, não. Muito trabalho. Precisa ficar com o lábio corado. Prefiro ficar com o lábio corado passando batom, tá? Muito mais prático. Bom, agora vamos testar mais um produtinho. Eu comprei esse aqui da Tango, que é uma eyeliner e eye brown pencil, que é uma caneta pra delinear e pra sobrancelha, né? Uma caneta pra olhos e pra sobrancelha. Ela vem assim, ó. Tá lacrada ainda. Deixa eu abrir aqui. Ela é assim, ó. Desse lado é para olhos e desse lado pra sobrancelha. Eu comprei o marrom porque eu pensei que fosse só de sobrancelha. Só que o meu não é marrom. Tá preto. Como assim, gente? Eu pedi marrom. Aqui está marrom. Mas o negócio não é marrom. É preto, né? Tá escrito aqui. Brown. Ou seja, marrom. Vamos ver se é realmente marrom isso aqui. Ah, é marrom sim, gente. Aqui a ponta, olha isso. Vê se você ia acreditar que isso aqui é marrom. Não, né? Então eu já risquei desse lado. Vamos ver aqui, ó. Os dois são marrons. Gente, parece canetinha de escola. Será que isso sai depois? Deixa eu testar aqui antes se sai. Porque se eu pintar a minha sobrancelha igual canetinha e depois não sai, vou ficar linda, né? Eu não tenho mais vídeo pra gravar. Deixa eu limpar aqui. Ah, meu Deus. Gente, se esfregar muito sai. Mas eu tô com medo, tá? De usar isso aqui. Bom, gente. Eu resolvi testar. A gente tá aqui pra isso, né? Pagar mico juntas. Então eu tô com o meu espelho aqui, ó. Eu vou... Tô com medo. Mas eu vou fazer a minha sobrancelha primeiro. Tô com medo, gente. Canetinha isso aqui. Vou fazer a técnica fio a fio. Pra ficar mais natural. Aqui a canetinha. Aí, se você borrar já era, né? Não pode borrar. Gente. Vou ficar igual uma drag queen. Ai, meu Deus do céu. Olha só. O começo ficou muito escuro. Vou dar uma esfumadinha assim com o dedo, né? Pra ver se ajuda. Olha isso. Corrível a minha sobrancelha, né? Mas vamos pra outra. Já que vai ficar horrível, vamos ficar lá com a horrível por completo. Já vou adiantando. Que não gostei disso aqui. Ih, já caguei tudo. Olha. Ah, Jesus. Não peguei nem um cotonete. Também não sai, né? Olha isso. Nada prático isso aqui. Olha a minha sobrancelha. Que que é isso? Meu Deus. Ficou horrível. Vou ter que continuar o vídeo assim, né? Agora vamos ver o delineador. Que é marrom também, né? Vamos passar aqui pra gente ver. Já que a gente tá aqui na chuva, vamos nos molhar, né? Deixa eu passar aqui. Tenho que dizer que o delineador é usável. Ó, no conjunto da obra eu não gostei não, tá? Muito difícil de aplicar. Minha sobrancelha ficou igual de desenho animado, de boneca lá. Ficou muito escuro, mesmo sendo marrom. E esse delineador aqui ficou horrível. Parece uma canetinha, literalmente. Não gostei. Vamos a mais um produtinho. Já que estamos falando de delineador, Eu comprei isso aqui, ó. Que é uma cartela, né? Com moldes pra você fazer o delineado. Então vamos testar. No outro olho que não tá feito, né? Vou abrir aqui a embalagem. Vamos tirar daqui. Ih, caraca. Tem um monte ainda. Se não prestar, ainda tem um monte. Ó, é assim, ó. Então vamos lá. Ai, Jesus. Gente, deixa eu ver aqui. Achar a posição aqui pra colar, né? No olho, não colar no cílio. Nossa, vai ficar um delineado grossão. Ele é muito grande isso aqui. Apertar bem aqui pra não escorrer, não correr pra outros lugares. Bom, já a princípio. Tô vendo que ele não cola muito bem em cima da sombra, né? Vou usar esse meu amigo aqui. Que é o único que tem aqui, né? Vamos lá. Bom, pintei. Ó, gostei dessa sombra rosa aqui, hein? Vou esperar só secar um pouquinho. Pra ver o que aconteceu aqui, né? Será que já tá seco? Vamos ver o que que saiu aqui. Acou minha sombra todinha. Deixa eu ver. Ó. Vai precisar fazer uns retoquezinhos nas bordas, ó. Ficou tudo falhado. Mas parece que funciona se você tiver mais prática. Mas se a sua pálpebra for bem chicadinha, eu acredito que ele vai fixar melhor. Aquele molde vai fixar melhor. E você vai conseguir fazer o delineado certinho. O meu ficou um pouquinho falhado. Oi. Nas bordinhas. Vamos dar uma acertadinha aqui de leve. Pronto. Ficou direito, né? Vai que... Não é uma coisa que eu levaria pra minha vida. Que eu preciso. Mas funciona. Agora continuando no gatinho. Mais um produtinho que eu comprei. Foi esse aqui que custou 5 reais. O gatinho já tá pronto. Só você colar. Vamos ver se isso funciona. Vou tirar aqui do saquinho. Olha, vem... Quatro modelos de delineado. Eu vou colocar por cima desse aqui que tá fininho que eu fiz. Vou escolher um aqui. Vou escolher esse primeiro aqui de cima. Tirar esse aqui. O negócio é a gente conseguir colar certinho, né? É igual colar cílio postiço. Você tem que pôr no lugar certinho. Não pode colar em cima do cílio. Tem que lembrar de botar por trás do cílio. Gente, acho que isso tá muito grande. Tá lá dentro do meu olho? A ponta aqui? Ai, meu Deus. A ponta não quer vir, não, gente. A ponta não quer colar. Eu não sei se eu tinha que ter colocado mais pra baixo. Mas, olha. Bom, gente. Sinceramente, não é uma coisa que eu compraria pra usar. Porque eu não uso nem cílio postiço. Porque me incomoda isso aqui, ó. Parece que eu tô vendo ele aqui em cima. E conforme eu vou piscando, a pontinha tá espetando aqui embaixo do meu olho. Muito mais fácil você fazer um gatinho normal com canetinha. Canetinha não, né? Com delineador. Vocês meio que é canetinha. Mesmo que saia meio cagada, né? Que é no meu caso. Mas isso aqui eu não gostei muito, não. Olha lá. Deixa eu tirar isso aqui. Tá me espetando o olho. Ai, tava com o meu gatinho lindo que tava. Bom, agora a última coisinha que eu comprei pra testar foi isso aqui, ó. Que diz que é pra botar no cabelo. Não sei. Vamos ver como que funciona. Que eu também não entendi. Mas também não quis abrir pra não tirar, assim, o negócio aqui da hora, né? A surpresa da hora. Diz que você bota seu cabelo aqui dentro, nesse meio aqui, ó. Tem um buraco aqui. E vai enrolando e faz um coque. Vamos ver. Vamos testar aqui. Deixa eu juntar aqui meu cabelo. Vou ficar de costas pra poder ficar mais fácil. Que aí eu vou botar o espelho aqui. Eu vou vendo nesse espelho. E vocês vão vendo aí o que que vai dar, né? Aí atrás. Vamos ver. Agora, como que eu vou botar meu cabelo aqui dentro desse buraco? Porque eu não sei, né? Vamos ver. Ai, tá doendo o dedo. Passei o cabelo no buraco. Pelo menos de uma vitória, já foi. Aí diz que você puxa. E depois vai enrolando. Tá, né? Vai enrolando se funcionar. Se der certo. Vamos aí. Vamos de novo. Segunda tentativa. O meu tem pouco cabelo, gente. Ó. Vamos levar. E vamos enrolar. Eita, que beleza que vai ficar isso. A gente enrola, enrola, enrola. E depois faz o quê? Faz assim pra cima, será? Faz assim. É isso? Como ficou aí atrás? Deu certo? Tá um buraco aqui, né? No meio. Acho que tá precisando de mais cabelo. Ou será que é pra enrolar o contrário? Eu enrolei errado. Gente, não tô vendo como que ficou isso aqui não, hein? A frente ficou uma coisa linda, né? Olha isso. Ó. Olha. Sinceramente, não gostei não. Prefiro amarrar e botar uma xuxinha. Tá? Também esse aqui não gostei. Não foi aprovado. Tem outras maneiras de testar aqui, de fazer. Mas... Olha, agarra. Como que o coitado ficou? Todo desconjuntado. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham se divertido comigo aqui nesse vídeo louco. Testando essas coisas esquisitas. Se vocês gostaram, clique bastante aqui no gostei. Que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E toda vez que eu sair, eu vou procurar essas coisinhas meio que estranhas pra gravar vídeo pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, comenta pra se inscrever e me acompanhar em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. E também estão linkadas aqui embaixo no box de formações. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!